Você precisa, 7.55, camiseta. Red side. O Silva, o Marcel pode mudar. Camiseta preta, Fabinho Silva, tivemos antes dela uma boa onda do camiseta vermelha. Cristiano Espirro, daqui a pouquinho sai a média. Olha só pessoal, o sorteio já tem o primeiro nome aqui, o sorteio vai ser da seguinte maneira. Vocês sabem que vocês tem um minuto pra ser melhor. Da Chevrolet, camiseta e boné da Matava, camiseta da revista Fluir e um CD. Camiseta preta na onda, acertou a batida ali de costas, Fabinho Silva. Fabinho, terceiro colocado no ranking brasileiro, um homem excelente pro Atlântico do Ceará também. E ainda continua sonhando com o WCP. Tá em 31º do WQS, o Atlântico do Ceará. Consegui bons resultados aqui, pra seguir. Eu vou ser campeão. Eu quero ter minha mulher também, que me ajudou muito, com a maior força. E esse aí é um prêmio, né, ser campeão brasileiro. Por meio que isso é um campeão brasileiro, é muito alto. A Matava também é valorizou, é um campeão final. E aí, pra galera da praia, o sorteio vai quebrar mais uma prancha com o Esqualo. Colaborando pro crowd, hein, Paulinho. Uma série de pranchas sorteadas aí pra Silva. Fabinho Silva também, que começou sua carreira como campeão brasileiro júnior, no Rio de Janeiro, estante ano de 90. Travista de colômbio profissional. Característica do Fabinho Silva, principalmente com manobras bastante modernas. Ele tem um surf inovador, manobras de efeito. Se filmar, olha só, mais uma bateria de onda, mais uma série de onda. Já começou com o verde, agora o preto e o vermelho. É, galera, a quarta de final não tem mole, não. Camiseta preta. É o vice-diretor da bateria, o Fabio Silva. Faltando 30 segundos. O colorido vai que sai do Fabio Silva. Atrás vem boa onda, tem uma tá na onda ainda Fábio Gouveia Agora tá na onda Fábio Silva, sétima onda do Cearense Encosta, faz uma grande solta na onda Outra batida Outra batida